O projeto Arte na Feira em São Bernardo do Campo já está na sua terceira edição. O Arte na Feira foi uma ideia que nós tivemos já no início do ano, que ouvindo vários artistas, músicos, enfim, eles me disseram, tinha uma reclamação em comum, a falta de espaço para que eles pudessem divulgar o trabalho deles. E aí surgiu, em conversa, surgiu essa ideia. Por quê? Nós podemos abrir um espaço, o público já é formado pela feira, e o artista pode vir aqui mostrar o seu trabalho, de repente usar a lei do chapéu, ou enfim, e simplesmente divulgar o seu trabalho, não é? A Arte nas Feiras é isso, é esse projeto simples que abre espaço para o artista divulgar o seu trabalho. A Feira Noturna de São Bernardo do Campo, ao lado do ginásio poliesportivo, recebeu no último dia 23 de agosto o Blues do Tamuz. A gente não quer levar para espaço fechado ou resguardado só do blues, a gente quer no povo, quer tocar no meio do povo. Então, sem palco, só estrutura com os tapetes no chão, direto. Foram diversos artistas convidados para integrar o palco e fazer um som diferenciado na feira. É a primeira vez numa feira livre trocando blues. Eu já toco o Gutamudso há algum tempo, mas numa feira livre é a primeira. O projeto Blues na Feira tem o apoio da Secretaria de Cultura do município de São Bernardo do Campo e acontece em toda a cidade. Iniciativa do Blues na Feira. É ótimo, vai atraindo mais gente, mais pessoas cada vez mais, tendo um evento assim, proporcionando mais movimento para a gente feirante. Enquanto você vem comprar as coisas para a semana, você já aproveita e curte uma arte aí, não é? Achei demais, porque você une uma cultura popular do blues, que é popular, e com a feira, que é um evento popular também. Então, achei muito legal. Ah, muito boa. Com certeza, muda o ambiente, né? O ambiente cresce. Você tem mais esportividade, é muito gostoso. Toma de palmas para o Arapa. Quero ver.